O que eu bebi demais, né? Eu te acordei, eu acordei num hotel de lá, sem vestir com Deus E agora, o que eu faço? Não dá na minha vez, em quem eu dei uns a mais Bebi demais, não consigo lembrar, o que aconteceu, nem foi ninguém lá Tomei sua nozinha, que saí sem te caixar, se saí fora do ar Pelo que eu me lembro, tinha suas águas, o que eu me lembro, tinha um dragão Tomei bota, fez fogo, me pôde, mas o componente, um dragão não O que eu bebi demais, né? Eu te acordei, eu acordei num hotel de lá, sem vestir com Deus Acordei, eu faço? Não dá na minha vez, em quem eu dei uns a mais Hoje eu bebi demais, né? Eu te acordei, eu acordei num hotel de lá, sem vestir com Deus Acordei, eu faço? Não dá na minha vez, em quem eu dei uns a mais Tomei, eu faço? Não dá na minha vez, né? Eu te acordei, eu acordei num hotel de lá, sem vestir com Deus Eu tinha no açar, também mesmo tinha no canção Não sei qual dá tudo, não consegui um Mas não sei o que eu tinha, não quero não Hoje eu bebi demais, não sei o que é com você Mas não tenho uma grandeza, não sei o que eu sou E agora, que fato, não dá minha mente Hoje eu bebi demais, não sei o que é com você Eu acho que eu tenho, não sei o que eu tenho, eu acho que eu tenho Agora, que fato, não dá minha mente Eu lembro agora